Faz, 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 olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol Eu vou mandando esse funk com respeito e humildade Aqui o MC Loga honrando nossa cidade Capital quebrada forte, tô fechando com os amigos Levanta a mão pro alto, só o São Paulino Pra quem pensa que o funk é só putaria, pode crer que tá errado É cultura e alegria, eu vou mandando esse salve Pra todos que tão na pista, agora eu quero ouvir Só o grito do Santista, aqui nós tá fechando os flamenguistas Fluminense, agora eu quero ouvir O berro dos paulerenses, eu vou mandando esse salve Sem neurose, eu não me engano Levanta a mão pro alto, só quem é corintiano Caralho, mandei porra Eu vou mandando esse funk com respeito e humildade Aqui o MC Loga honrando nossa cidade Capital quebrada forte, tô fechando com os amigos Levanta a mão pro alto, só o São Paulino Pra quem pensa que o funk é só putaria Pode crer que tá errado, é cultura e alegria Eu vou mandando esse salve pra todos que tão na pista Agora eu quero ouvir Só o grito do Santista, aqui nós tá fechando os flamenguistas Fluminense, agora eu quero ouvir O berro dos paulerenses, eu vou mandando esse salve Sem neurose, eu não me engano Levanta a mão pro alto, só quem é corintiano Caralho, mandei porra Caralho, mandei porra